Olá minha gente, meu nome é Marina, seja bem-vinda a mais um vídeo e finalmente estou fazendo um vídeo atrasado de Halloween Mas é isso aí, é nóis, a gente chega atrasada, mas a gente faz Então eu tô desenhando uma vampira e... é isso aí, só isso mesmo Aí eu perdi a gravação do início do desenho dela que tava no meu outro computador Meu outro computador tá todo bichado, tá todo bugado Aí eu fui começar a desenhar nele, aí tipo... Eu cliquei pra gravar, na hora que eu fui ver os arquivos de gravação, tipo, tava falando É... não foi possível abrir o... abrir o projeto Aí tipo, ah tá bom, pelo menos eu fiz o resto aí, tá tipo... Mas aí o que acontece? É... O que vai acontecer no meu canal agora? Tipo, eu tenho vídeo de desenho e vídeo de jogo, sabe? Só que o que acontece? O... A maioria do público desse... A maioria do público desse canal, ele tá aqui pra quê? Pra ver desenho Aí o que acontece? Não adianta eu ficar... Ah, o canal é meu, vou colocar... Vou colocar jogo, sei lá Porque, tipo, ninguém assiste meus vídeos de jogo, sabe? Tem muito menos visualizações do que os meus vídeos de desenho Aí o que acontece? Eu fui e fiz um canal só pra... Só pros vídeos de... Só pros vídeos de jogo, então se vocês puderem Vá lá e se inscreve Te amo Cara Tô falando de puta Então, tipo... Esse canal aqui só vai ter desenho e tal Mas... Sei lá, não se inscreve não, cara Ó, não se desinscreve Se inscrever vocês podem Mas... É... Agora eu tô me acostumando mais com... Com a mesa digitalizadora Tá ficando bom agora E... Ah, mano, adorei... Adorei desenhar esse desenho Desenhar esse desenho Será que é aquela... Aquela parada? Como é que fala? Vícios de linguagem? Talvez? Eu tô gravando esse áudio pelo Sony Vegas E eu não tenho certeza se isso vai dar certo Parece que tá dando certo, né? Seja o que Deus quiser Ah, eu... Eu tenho um brush de... De sangue Aí eu fiquei usando ele Ai, meu Deus, adora Sempre... Não Sempre fiquei... É... Vendo o pessoal usando esses brush Pré-editados assim Eu ficava copiando o meu pendetonsai Mas não tinha... Minha digitalizadora pra desenhar Desenhar o mouse mesmo Agora eu tenho Eu tô muito feliz Ah! Era meu sonho, né? Até pra trás eu tava triste Porque eu não tava desenhando E era meu sonho Pela mesa digitalizadora Comprei e não usei Aí, tipo, eu fiquei meio... Meio chateada Mas agora eu tô voltando Só espere Só aguarda Eu tenho preguiça de... De... Gravar Editar E postar Por isso que eu quase não posto É tipo... Sei lá, cara Pra mim a... A coisa de desenhar Precisa ser um pouco mais livre, sabe? Tipo Ah, estou com vontade de desenhar agora Aí eu vou lá e desenho e tal Faço as coisas Sem ficar preocupada em o tamanho da gravação Se a gravação tá boa Se... Sei lá Outras coisas Eu não sei Não tenho mais exemplos Mas é isso aí, mano Ah, velho Eu não tinha ideia pra fazer o fundo não, mano Fui lá no Pinterest lá Pesquisei, tipo... É... Coisas de Halloween Aí, tipo... Aí eu fui vendo umas ideias aí E aí fiquei inspirada por isso aí Eu não sei que imagem que eu vi isso aí Ou se tem uma imagem que tem exatamente isso aí Eu acho que, tipo assim Eu vi, tipo, um fundo vermelho, assim Com as aves E eu já tinha vontade de fazer essa abóbora mesmo Só não tinha onde colocar essa abóbora Aí eu falei Hum, o sol? Por que não? Aí eu botei Ah, já tá chegando ao fim Ah, gente Eu não sei fazer fundo não Abraços Eu também não sei fazer... Fazer luzes direito ainda Espero que eu ainda vou aprender Mas é isso aí Eu acho que eu vou finalizar o vídeo agora É... Muito obrigada Por ter assistido Deixa o seu gostei Comenta panqueca que é bom E... Até o próximo vídeo Fui! 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 Obrigado.